Gente, eu vou ver aqui como é que vai ser meu ano Fonte emoji do TikTok Janeiro Se carregasse ia ser legal Vai, janeiro Vou morrer? Vai, fevereiro Ah, nem sei se vai ter fevereiro, né? Porque eu vou estar morta Vai, fevereiro Ah, não, 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 não Fevereiro de novo, que eu não gostei Lambeu uma bunda? Março é meu aniversário, tem que ser coisa boa Mano, essa bunda tá me perseguindo Março de novo, porque é meu aniversário e eu mereço Morri de novo Abril Abril é uma safadona Maio Comi a branca de neve Junho Eu acho que é junho Virei cachaceira Julho Tô odiando esse jogo aqui Matei o dono do McDonald's Agosto Alguém fez cocô em mim? Setembro Virei palmeirense Outubro Outubro Não, 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 não Sou sapatã Novembro Odiei já, 2022 Fiquei rica Amei 2022 Dezembro Alguém me comeu Dezembro de novo Que eu quero Gente, morri Gente, morri